Eu falei que ia filmar a bicharada, né? Eu tenho que ser metido esse cara aqui na cama, tá vendo? Só, vedinho, vai, querendo dizer que você tem mais bichinho que eu. Hein, hein, hein? Matheus tá vendo o cachorrão ali? Então, o Matheusinho. Ó, esse aqui. Essa lá, sai, cara, como esse ronca. Viu? Ah, vai, cai. Aqui, ó. Ah, o Moloquinho. O Choquinho. Esse aqui é meu Little Pony, atrás dele, ó. Eu tenho uma buca. Viu? Que gato chato, pode, cai, né? Fala, cai. Chato, chato, chato. Viu? Tá todo mundo aí. Ih, Ledinho. Tá vendo? Ó, dona Ledinho. Essa senhora tá? Tá vendo?